Bora estudar, professor! Bora estudar, professora! Hoje nós iremos começar a estudar título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Lembrando que houve uma grande alteração na LDB agora em outubro. Então vamos dar uma lida aqui rapidinho para a gente fixar. Rapidinho, só para relembrar. Artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos dar uma olhada nisso aqui em mapa mental ou em mapas mentais para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil para a gente. Olha só, em mapas mentais ficaria assim. Título 2, dos princípios e fins da educação. Ok, artigo 2º, a educação. A educação é o quê? É um dever da família e do Estado. A educação, você tem que marcar no coração, dever da família e do Estado. A educação é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Marca no seu caderno. A educação, ela tem por finalidade. Qual é a finalidade da educação? Isso aqui é cobrado, hein? Você tem que saber qual a finalidade da educação. E a finalidade da educação nada mais é que o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui são as finalidades da educação. A finalidade da educação. Mas, como isso aqui é cobrado em prova? É isso que a gente tem que saber. Vamos saber agora como isso é cobrado em prova? Se liga aí que você vai acertar isso aqui sempre. Vamos lá. Olha só. Vamos aqui. Voltando aqui. Como que isso aqui vai ser cobrado? Esse artigo segundo aqui vai ser cobrado em prova. Vamos analisar aqui. Tem uma duvidazinha aqui. Vamos ver como é que isso é cobrado. Olha só como a CETRED cobrou isso em prova aqui. Olha, lembra? Qual a finalidade... Deixa eu até mudar aqui. Qual a finalidade da educação de acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996? Lembra qual a finalidade da educação? Olha só. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Agora ficou fácil, né? Então aqui, cadê aqui? Cadê meu mapa aqui? Qual a finalidade da educação? Ficou fácil. Olha só. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? Garantia de padrão de qualidade? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Ficou fácil, hein? Ficou fácil aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito. Ficou fácil. Gabarito. Cadê? Cadê? Cadê o gabarito? Oh, meu Deus. Cadê? Cadê o quê? Gabarito apareceu. Letra A, né? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Veja como é fácil. Veja como a banca cobrou isso aqui. Será que tem outra questãozinha desse artigo 2º? Vamos ver se tem outra questão. Eu tinha marcado. Vamos ver aqui se tem outra questão desse artigo 2º. Tem mais uma aqui, ó. Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação, o dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Tem por finalidade. Olha só. Bom, a criticidade e ideologia independentes, o preparo do cidadão para lutas corporativas, o pleno desenvolvimento do educando. Ah, ficou fácil demais, hein? Ficou fácil. Professora, olha só, professora. Olha só. Vamos recordar. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sua qualificação para o trabalho, você não erra mais. Voltando na nossa questãozinha aqui, ficou fácil, né? A criticidade e ideologia independentes, o preparo do cidadão para lutas corporativas ou o pleno desenvolvimento do educando. Ah, ficou fácil. Vamos descobrir. Vamos descobrir a nossa alternativa correta. Cadê você? Alternativa correta. Ah, já está lá embaixo. Letra C, né? É a 3 aqui, ó. O pleno desenvolvimento do educando. O pleno desenvolvimento do educando. É a alternativa correta aqui. Letra C de caramba! Acertei! Fácil demais, hein? Fácil demais. Agora, vamos dar uma olhadinha. Agora, a gente vai pular para outro artigo, que é o artigo terceiro, né? Artigo terceiro, que são os... Cadê? Eu não mudei. É o artigo terceiro aqui. Artigo terceiro. O artigo terceiro trata aqui dos... Ah, deixa eu tirar aqui, ó. Artigo terceiro. Veja só, antes nós tínhamos... Nós tínhamos 14 princípios. 14 princípios. Agora, nós temos 15, porque... Agora, a lei 15.001 de 2024 colocou mais um princípio aqui no artigo terceiro. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, para a gente marcar no coração. Vamos dar uma olhadinha nos princípios. Olha só. Fácil aqui. É só questão de treinar. Treinar. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Geralmente, aqui, ó. Nessa igualdade de condições para acesso e permanência na escola, eles colocam aqui desigualdade. Vamos dar alguma coisinha aqui para te pegar. Desigualdade de condições. Eu posso colocar... Teve uma questão, teve uma prova que eu peguei, que aqui estava aceso ao invés de acesso. Era aceso. Tiraram um S aqui para pegar você. Colocaram aceso aqui. É ridículo, mas colocaram. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. Calma que daqui a pouco a gente vai fazer questões aqui sobre todos os incisos, tá? Vamos fazer questões sobre todos os incisos. Primeiro, vamos dar uma revisada geral aqui, ó. Uma revisada geral. Ou é melhor ir para a questão, hein? Será? O que será? Não, vamos dar uma lida rapidinho aqui, rapidinho. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aqui, ó, uma outra observação. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Eles conseguem colocar aqui desrespeito à liberdade e apreço à intolerância. É assim, é ridícula a coisa. Coexistência. Coexistência. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Eles vão colocar a coexistência de instituições públicas de ensino. Eles tiram a privadas. Ou coexistência de instituições privadas de ensino. Gratuidade de ensino público e privado. Eles colocam aqui para te pegar na gratuidade de ensino público e estabelecimentos oficiais. Geralmente, eles colocam gratuidade de ensino público e privado. Vai ter sempre isso. Quem já estudou sabe isso aqui de trás para frente. Mas aqui estou dando umas dicas aqui para quem está começando. A gente aqui é bonzinho. A gente está facilitando para quem está começando. Valorização do profissional da educação. Geralmente, eles colocam valorização do profissional e não colocam da educação escolar. Coloca valorização do profissional. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos. Isso aqui foi alterado em 2023. Garantia de padrão de qualidade. Também costuma... Geralmente cai também. Valorização de experiência extra-escolar. Eles colocam desvalorização. Aqui, vinculação. Eles colocam desvinculação. Consideração com a diversidade étnico-racial. Geralmente vão colocar desconsideração. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Aqui eles vão mudar alguma coisa. Agora me esqueci. Pode ser garantia do direito à educação. Apenas... Eles colocam aqui. Eles podem colocar garantia apenas do direito à educação e aprendizagem. Eles colocam aqui. Eles vão mudar alguma coisa aqui. Você tem que saber essas coisinhas aqui. Você tem que decorar isso aqui. Literalmente. Não tem jeito. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e entidade das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência. Geralmente eles podem tirar aqui. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural das pessoas surdas e com deficiência aditiva. Eles podem cortar esses surdos, cegas aqui, para te atrapalhar. E aqui é o... A novidade aqui é esse inciso 15 aqui. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Aqui é o princípio da transparência. Essa lei 15.001 de 2024 incluiu aqui o princípio da transparência na LDB. Mas o que importa para a gente é saber resolver questões sobre os princípios da educação. E para isso a gente tem que fazer questões. Para fazer questões a gente tem que fazer questões. Fazer questões. Vamos voltar aqui para nossas questões. Não se inscre... Não esqueça de se inscrever nesse canal, Juvenal. Senão o cachorrinho vai te morder. Cadê aquele cachorrinho que eu acho bonitinho? Cadê o cachorrinho? Vou por aqui o cachorrinho. Cadê? Olha só. Para você se inscrever. Não esqueça aí. Só observando você que ainda não se inscreveu nesse canal, Juvenal. Então vamos fazer aqui questões. Vamos fazer questões agora do artigo terceiro. Vamos ver como o artigo terceiro, os princípios da educação, caem em prova. Vamos ver aqui. Primeiro. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Como isso é cobrado? Como isso é cobrado? Como isso é cobrado? Vejamos. Olha só como isso é cobrado aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Opa. Deixa eu subir um pouco aqui. Subir, subir, subir. A banca Cetred. Ainda analisando aspectos legais, leia com atenção o artigo terceiro. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Acabamos de dar uma lida nisso, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Será que você lembra disso? Pluralismo de ideias e concepções religiosas. Você lembra disso aqui? Tem isso aqui, religiosas, pluralismo de ideias e concepções religiosas, sendo obrigatória a educação domiciliar. Aqui está meio fora de prumo isso aqui. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e particulares. Lembra aqui? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ok, mas particulares? Você pode ir para a escola particular sem pagar? Não, né? Veja, veja bem. Respeite a diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. E aí, quais estão corretas? Marque a opção que indica as alternativas corretas. A letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Sempre que eu sempre falo para você ganhar tempo, você tem que analisar aqui a questão que você sabe que está errada aqui. Por exemplo, aqui. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e particulares. Essa daqui, você sabe que está ridiculamente, vou marcar ela aqui, ela está ridicularmente errada, né? Essa partícula aqui, nada a ver. Então, você desce e já corta aqui onde tem esse inciso 4 aqui. Então, não vai ser essa daqui. Será que dá para... Não vai ser... Deixa eu ver se eu consigo baixar. Não vai ser esse letra A, não vai ser porque esse 4 a gente tirou. Não vai ser a letra B porque esse a gente também já sabe que não é. Não vai ser o letra C... Não, vamos ver. Então, a A e a B a gente já sabe que não é. Então, vejamos aqui o 5. O 5 está certo? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, surdos, cegas e com deficiência. Está correto. Então, a gente corta o D. Corta o D. Vamos por eliminação. Isso é para quem tem dificuldade, né? Quem já está malandro no esquema, não precisa. Aí vem aqui, ó. Olha só, a diferença aqui é o 1, o 3 e o 5. No 5 aqui está certo. O 2, olha só. A gente vai ter que ver se o 3 e o 1 estão corretos. Se o 3 está correto ou não. Vamos ver aqui o 3. O 3 está incorreto. Então, a gente já corta esse 3 aqui também. Já tira esse aqui. Ficou lá o último lá, né? Ficou como alternativa correta aqui a letra E de Eita. Por quê? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola está correto. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber está correto. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, surdos, cegas e com deficiência auditiva também está correto. Então, a alternativa correta é a letra E de Eita. Acertei! Foi fácil, hein? Essa foi fácil. Vamos mais uma aqui. Agora, olha só. O inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Como isso aqui é cobrado em prova. Vejamos como isso cai em prova. Olha só como é que a banca... A gente tem que saber como a banca pede, tá? Uma da Funatec. Com base na lei número 9.394, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste sentido, a sinalha assertiva que não, olha só, cuidado, hein? Que não representa um dos princípios que dá a base de como o ensino será administrado. Ele quer saber aqui quais desses aqui não estão listados lá dentro do... dentro da LDB do artigo 3º. Vejamos aqui, ó. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui está correto. Isso aqui você já sabe. Vamos marcar o que a gente sabe. A gente tem que encontrar um esquisito. Isso aqui está correto. Liberdade de aprender, ensinar e divulgar cultura, sendo a pesquisa, o pensamento, a arte, o saber, sendo parte de outro... Olha só, isso aqui já mudou. Tá vendo aqui, ó? Não está esquisito isso aqui, ó? Isso aqui está meio esquisito. Vamos passar para o outro. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso aqui está correto. Quem estudou sabe que isso aqui está correto. Agora, aqui, respeito à liberdade e à pressa, à tolerância, a gente sabe que está correto. Então, ficou aqui liberdade de aprender, ensinar e divulgar cultura, sendo... Aqui ele já começou a bagunçar, ó. Então, sendo o pesquisar, o pensamento, a arte e o saber, a arte e o saber, sendo parte de outras áreas do ensino. Também eles bagunçaram o meio de campo. Então, aqui, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Correta não. O exceto aqui, né? O não aqui vai ser essa letra B de B. Essa letra B aqui é a alternativa incoerente. Incoerente. Cadê? Su brilhado. É essa daqui. A alternativa que não faz parte do artigo terceiro, que está errada. Alternativa que está errada. Vamos. Vamos agora. Aqui, está vendo aqui? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, o pensamento, a arte e o saber. Agora, vamos ver o inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas aqui. Vamos ver como que isso cai, para você não errar. Vamos aqui. Deixa eu subir um pouco aqui, que eu desci muito. A banca avança São Paulo. Na lei de diretrizes e base da educação nacional, em seu artigo terceiro, diz que o ensino será ministrado nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à intolerância. Então, a gente vem aqui para analisar o que está correto. Apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Apenas 1, todos estão corretos. 1 e 2 apenas. 3 e 4 apenas. E 1 e 3 apenas. E aí, quais alternativas você acha que estão corretas aqui? Quais os incisos? 1, 2, 3, qual? Qual, professor? Fala aí. Fala aí. Já dei tempo. Quem sabe, responde. Quem não sabe, vai descobrir agora. Gabarito, letra A de acertei. Letra A de acerteis. O 1 está correto. O 2 está correto. E o 3, olha. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E aqui, respeito à liberdade e apreço à intolerância. Não, né? Intolerância não vai rolar. Intolerância, não. Então, aqui, alternativa aqui, a correta é a letra A de amor. A de amor. B de paixão. Agora, vamos aqui com você no coração. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Lembra lá que eles pediram a intolerância? Então, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Vamos dar uma analisada aqui como que isso é cobrado. Aqui, como é que é o cobrado. Assinala alternativa correta quanto aos princípios que devem ser ministrados com base no ensino. Padronização de uma concepção pedagógica. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Desconsideração com atividade étnico-racial. Olha só como ficou fácil. Padronização de uma concepção pedagógica. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Ou gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Ou desconsideração com a diversidade étnico-racial. Juvenal. Quem sabe, responde. Quem não sabe, marca aí. Cabarito. Letra B. De bora estudar, professor. B de bora estudar. Está fácil, hein? Vamos agora no inciso 5. Vamos ver como é que o inciso 5 é cobrado. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Como que isso é cobrado? Vejamos aqui como isso é cobrado em provas de concurso. Vamos ver aqui como é cobrado. Olha só. Acerca dos princípios que regem a lei de diretrizes e bases de educação nacional. Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta, considerando a letra F como falso e a letra V como verdadeiro. Vamos lá. Disparidade de condições para o acesso e permanência na escola. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta. Então, voltamos aqui. Disparidade de condições para o acesso e permanência na escola. Disparidade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui temos um V ou um F. Disparidade. Disparidade. Vamos deixar quieto. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Respeito à liberdade e apreço à intolerância. Intolerância. Olha só aqui de novo. Apreço à intolerância. Será que isso aqui está correto? Apreço à intolerância. Será? Vamos aqui. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ok. Agora, vê aqui. Disparidade. Olha que coisa esquisita. Disparidade de condições. Disparidade. Vou voltar aqui. Disparidade. Disparidade de condições para o acesso e permanência. Não está aparecendo aqui. Ai, gente. Não está aparecendo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí que não está aparecendo aqui. Espera aí. Calma aí. Calma aí que o mouse aqui deu pau aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Agora está aparecendo. Deixa eu ver. Agora está aparecendo. Agora sim. Olha só. Disparidade. Disparidade de condições. Disparidade. Não, né? Está falso isso aqui. Vou colocar falso. Vou colocar um V de falso. V não. F. Disparidade. Está falso. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sim, está verdadeiro. Verdadeiro. Respeito à liberdade e apreço à intolerância. Aí está falso, né? Isso aqui está na cara que está falso. E gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Está verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. Então, nosso gabarito aqui vai ser o quê? F, V, F, V. Onde é que tem F, V, F, V? Vamos aqui. Gabarito. Cadê o gabarito? Letra B. Letra B aqui. Letra B de bora estudar, professor. B de bora estudar. Vê aí. Fácil, né? Ficou fácil. Fácil. Extremamente fácil. Qual é o inciso? Ah, o 5. Agora vamos ao 6. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Em estabelecimentos oficiais. Como isso cai em questão? Vejamos. É aqui assim, ó. Sobre as diretrizes e bases de educação nacional, o ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios. Exceto. Ele pediu aqui o exceto. Exceto. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos públicos e privados. Olha só o que é o exceto. E aí, olha só. Gratuidade do ensino público em estabelecimento. Gratuidade do ensino público. Do ensino público. Vamos marcar aqui. Estabelecimentos públicos e privados. Públicos e privado. Faz sentido isso? Faz sentido? Agora vem aqui, ó. Valorização da experiência extraescolar. Consideração com a diversidade étnico-racial. Pluralismo de ideias. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, fácil, né? Vamos ver aqui quem acertou, quem acertou, quem marcou a letra A. Alternativa correta que fácil. Letra A é o exceto, é a exceção. Agora, inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Como que isso cai nas provas, professor? Como isso cai? Cai assim, ó. Assinale a alternativa que corresponda a um dos princípios que o ensino deverá ter com base para ser ministrado, conforme prevê o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Olha só, vamos lá. Oferta do ensino noturno, regular adequadas condições do educando. Educação infantil. Opa, deixa eu puxar meu mouse aqui. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Valorização do profissional da educação escolar. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. O que mais aqui? E oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Cuidando aqui que aqui tem o que pode ser uma pegadinha. Por quê? Vou te falar uma coisa. Ele está pedindo aqui os princípios. Um dos princípios que estão previstos no artigo 3º. Mas, se você analisar aqui, não tem nenhuma alternativa errada de acordo com a LDB. Porque, de acordo com a LDB, todas as alternativas estão corretas. Ah, não entendi. Veja só. Oferta de ensino noturno, regular adequadas condições do educando, está lá no artigo 4º, inciso 6. Então, faz parte da LDB, mas não faz parte do artigo 3º. Não faz parte desse artigo 3º, mas não está errada. É uma alternativa que está correta. Aqui, a letra B. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Está correto. Isso aqui não está errado, mas isso aqui está lá no artigo 4º, inciso 2. Não é artigo 3º. Agora aqui, valorização do profissional da educação escolar. A valorização é um princípio que está no inciso 7 do artigo 3º. A educação escolar é, sim, um princípio. Então, a alternativa aqui seria correta a letra C. E aqui, a letra D. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Isso aqui está correto. Faz parte lá do artigo 4º, inciso 4. E aqui, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Também está correto. Artigo 4º, inciso 7. Aqui, o gabarito está aqui, letra C. Valorização do profissional da educação escolar. Veja só. Isso aqui é interessante porque... Veja que eles colocaram tudo o que está na LDB, só que não o que está no artigo 3º. O artigo 3º era só a letra C. De caramba, acertei. Vamos ver aqui o inciso 8. Então, foi alterado em 2023. Nesta LDB, muda mais de que gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do distrito federal, juvenal. Então, como que isso aqui é cobrado nas provas? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Olha só como isso foi cobrado. A modificação mais recente do artigo 3º da LDB, que estabelece os princípios e fins da educação nacional, ocorreu com a lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021, ao estabelecer que deve haver... Olha só, deve haver respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária, apenas das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Olha só, aquilo aqui já mudou aqui, apenas, né? Então, aqui você já sabe que esse apenas aqui já bagunçou o coreto aqui. Esse apenas aqui já bagunçou o coreto. Deixa ele pequenininho aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa questão aqui é meio sacana, tá? Agora vem aqui, porque ela está pedindo aqui alteração. A alteração que houve em 2021. A alteração que houve em 2021. Veja bem, agora vem aqui, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ah, meu Deus, e agora? Vamos deixar isso aqui marcado. Vamos deixar isso aqui marcado. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Essa questão aqui, o gabarito aqui seria a letra C, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Só que aqui na questão aqui, ele pediu a alteração aqui de 2021. Só que essa alternativa aqui, ela foi alterada em 2023, né? Aqui, ó. Em 2023. Então, na verdade, essa questão aqui estaria desatualizada. Seria que colocar essa lei 14.644 de 2023. A redação dessa questão deveria ser essa. 14.644 aqui, ó. Deveria ser 14. Vamos atualizar. 14.644 de 2023. Vamos tirar isso aqui. De 2023 para a questão estar correta. Senão, a questão seria anulada. Agora sim. A modificação mais recente do artigo 3º da LDB, que estabelece os princípios... Nem é nem mais recente que o mais recente. A modificação do artigo, vamos colocar, do artigo 3º, que estabelece os princípios e fins da educação nacional. O que ocorreu... O que ocorreu... Vamos mudar essa questão aqui. Vamos fazer ao vivo. Opa. O que ocorreu... Olha só. Quando vocês pegarem uma questão desatualizadas, não fiquem desesperados. Você coloca dentro do contexto da atualização. Tem muita gente que fala... Ai, agora atualizou. Gente, coloca dentro do contexto. Aqui ele estava pedindo a lei de 2021. A gente sabe que essa alternativa aqui, que essa aqui foi alterada em 2023. Você vai entrar em desespero ou você vai ser inteligente? Seja inteligente. Você faz adaptação. Então, aqui é a nossa adaptação agora. Agora vamos lá. A modificação do artigo 3º da LDB, que estabelece os princípios e fins da educação nacional, que ocorreu com a lei número 14.644 de 2023, ao estabelecer que deve haver... Que deve haver o quê? Deve haver... Vou colocar dois pontos. Deve haver respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária apenas das pessoas surdas. Aqui já está errado. Aí vem aqui. O correto aqui seria a letra C, né? A letra C seria... Deixa eu ver. A letra C aqui. A gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Fizemos adaptação aqui porque o contexto aqui estava fora de prumo. Então, vamos aqui no inciso 9. Sempre que houver uma atualização e você pegar uma questão que esteja desatualizada, faz isso. Faz adaptação. E você fazendo isso, olha só, se você faz isso, você não erra nunca mais a questão porque fixou na sua mente. Vamos aqui no inciso 9. Garantia de padrão de qualidade. Só isso. Vamos ver como a garantia de padrão de qualidade é cobrada nas provas. Olha só. É incorreto afirmar que a lei de diretrizes e bases da educação nacional disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente... Ele quer o incorreto, hein? Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Olha só. Quer dar uma olhadinha? Aqui. Vamos ver aqui no artigo 1º. Olha só. Parágrafo 1º. Esta lei de disciplina de educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Instituições próprias, né? O 9, né? Então, a gente está aqui, ó. Em instituições próprias está correto. A gente está querendo o incorreto. Despreza... Despreza... Olha só. Incorreto. A LDB despreza a garantia de padrão de qualidade como princípio a partir do qual o ensino será administrado. Ela despreza. Então, você já achou errado aqui, né? Determina que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Está certo. A gente já viu isso na última aula. Afirma como princípio do ensino a valorização da experiência extraescolar. Está correto. Está correto. Alternativa aqui, correta. O incorreto, no caso, seria a letra B de... Bora estudar. Bora estudar, professor. Vamos pular aqui para o 10. Valorização da experiência extraescolar. Fácil, né? Assinar a alternativa que traz somente princípios do ensino brasileiro nos termos da Lei nº 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Isso aqui é os princípios, hein? Igualdade de condições para o acesso na escola. Autorização de cobrança de ensino público. Olha só, autorização de cobrança do ensino público. A gente já corta isso aqui, né? Não precisa nem explicar muito, né? Autorização de cobrança. Vai ter cobrança no ensino público? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Valorização do profissional da educação escolar. Consideração com a diversidade étnico-racial, desde que não prejudique a individual... Olha só. Desde que não prejudique aqui, já bagunçou o barraco, cara. Já bagunçou. Não, não tem isso. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Gestão democrática do ensino público e do ensino privado. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Aí vem descendo aqui. Respeito à liberdade e à pressa-tolerância. Garantia de padrão de qualidade. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das minorias religiosas. Das minorias religiosas. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência extra-escolar, igualdade de condições para permanência na escola. E aí, professor? E aí, professora? Qual alternativa você acha que está correta? Vamos ver quem achou, quem achou, quem achou. Letra A, letra B, letra B. Vamos dar uma lida na letra B novamente? Liberdade, não, a gente já viu. Letra C aqui, letra C. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Gestão democrática do ensino público e do ensino privado. Aqui, gestão democrática do ensino público e do privado. Gestão democrática do ensino público e privado, não, né? É só do ensino público, privado, não. Esse privado aqui, não. Privado, não. Então, aqui sobrou o quê? Sobrou a alternativa E de Eita, acertei. Vamos mais uma. Vamos fazer todos os incisos, hein? Você não erra nunca mais. Agora, inciso 12. Ensino 12, calma aí, está acabando. O inciso 12 diz o seguinte. De acordo com a lei nº 9.394, de 1996, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Assinale a alternativa que contém corretamente um desses princípios. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Isso aí ficou fácil. Não oficiais, gratuidade em estabelecimentos não oficiais. Não dá, né? Não dá. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho, exceto as práticas sociais. Olha aí, se você tiver dúvida, começa a ler lá desde o artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Consideração com a diversidade étnico-racial. Ficou bonito isso aqui. Vamos marcar ele aqui mais bonitinho. Consideração com a diversidade étnico-racial. Deixa ele maior aqui. Respeito a diversidade humana, linguística, cultural, exceto, olha aqui, se tiver um exceto assim, você desconfia dele, hein? Exceto identitária das pessoas surdos, surdos, cegas e com deficiência. Aí ficou fácil, hein? Ficou fácil. Vamos lá. Letra C, gabarito. Letra C, consideração com a diversidade étnico-racial. Tem mais, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Será que isso já caiu? Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? Vamos ver se isso aí já caiu em alguma prova. Caiu, hein? Caiu, hein? Caiu. Caiu na FUNESP. A Lei 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional, define em seu artigo 3º que o ensino será ministrado com base em alguns princípios e entre eles estão cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas pelo calendário escolar federal, investimento no profissional da educação, isso é princípio, valorização da experiência extraescolar, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? Eita, vamos marcar isso aqui? Vamos marcar isso aqui, ficou bonito isso aqui, hein? Mas vamos ver se a gente encontra coisa mais bonita. Deixa eu puxar aqui. Educação infantil obrigatória e gratuita às crianças desde o nascimento até 5 anos de idade? Desde o nascimento, quem tiver em dúvida nisso aqui tem que dar uma olhadinha no artigo 4º, né? Depois a gente vai ver o artigo 4º, mas você já pega lá, se ficou em dúvida nisso aqui, já pega o artigo 4º. Atendimento educacional gratuito especializado aos educandos com deficiência obrigatoriamente na rede? Olha só, cuidado com isso aqui, se você ainda não, isso aqui está errado, na rede regular, é obrigatória não, vai lá no, a LDB diz que é preferencialmente, hein? Cuidado com isso. Oferta da educação escolar gratuita, regular e noturna para os jovens e adultos, recenseamento bienal, não é bienal, das crianças e dos adolescentes em idade escolar, que não é bienal, hein? A gente vai chegar lá no artigo 5º, a gente vai aprender bastante coisa, mas eu te adianto que não é bienal. É ver aqui, ó, vamos ver aqui o artigo 5º aqui, cadê o artigo 5º, artigo 5º, aqui ó, recensear anualmente. Anualmente, ó, artigo 5º aqui, parágrafo 1º, recensear anualmente, mas a gente vai ver depois, daqui não vamos, não vamos atropelar o boi, vamos aqui, vamos onde a gente estava. Padrão mínimo de qualidade, recenseamento das crianças e dos adolescentes, em idade escolar, né, bienal, a gente viu, então aqui ficou fácil, né? Atendimento educacional e gratuito, bom, cadê, não é aqui, tô perdido aqui em cima. Valorização da experiência extra escolar, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Gabarito, letra B de, eita, acertei. Tem mais, calma aí, não vai embora que estamos chegando, estamos chegando, olha só, tô gravando isso aqui no domingo às 22 horas e 52 minutos, tá? Eu deveria estar estudando, não, eu deveria estar assistindo uma série ou fazendo amor, mas não, tô aqui com você e você não se inscreveu nesse canal. E você não se inscreveu nesse canal, Juvenal, aí fica ruim, né, olha só, aí fica difícil. Agora, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Vejamos como isso é cobrado, vejamos aqui como isso vai ser cobrado, como isso já foi, opa, cadê você? Como isso já foi cobrado, cadê aqui, já perdi tudo aqui, volta aqui, você, é você que eu quero, cadê meu, é você, rapaz, não quer abrir. Oxe, abriu, agora abriu, deixa eu puxar ele aqui para baixo, não quer abrir, não, calma é, não me xingue, hein, vou pegar ele aqui em cima, aqui. Constitui um dos princípios de base do ensino de acordo com o artigo 3º da lei número 9.394, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional. O nivelamento de ideias e de concepções pedagógicas, é isso aqui, nivelamento, é isso mesmo, vou ver só. A valorização de pais e responsáveis na educação escolar, valorização de pais, é isso que está lá, olha só, estão brincando com você, né. A delimitação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas, delimitação, delimitação não. Você estudando, você vai pegando, você não tem, olha só, não dá para você errar, hein. A flexibilização da qualidade nos interesses do acesso e permanência na escola. Flexibilização, é isso aí, professor, é isso. Aí vem aqui, é o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Aí ficou fácil, né. Gabarito aqui, a letra E, essa aqui é a nossa alternativa. Alternativa, fácil, fácil, não diga que foi difícil, que é o que está exatamente aqui, olha. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. E agora aqui, o novo inciso que foi incluído aqui pela lei número 15.001 de 2024, de agora, logo, agora em outubro, o novo inciso aqui, temos agora 15 incisos na nossa querida LDB. 15 incisos aqui. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Vamos ver uma questão sobre isso aqui? Aqui foi uma questão que a gente fez uma adaptação. É lógico que não tem ainda questão sobre esse assunto, né. Então, fizemos uma adaptação aqui na prova, aqui, numa questão da Undatec. De acordo com a... Vamos tirar isso aqui, porque... Vou tirar aqui da Undatec, porque na verdade foi adaptada, né. De acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional, assinala a alternativa correta quanto aos princípios e fins da educação. Vamos lá. Aí ficou fácil, né. Ficou fácil, a alternativa correta aqui é letra A. Letra A de amor, A de amor, B de paixão, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Então, isso aqui é coisa nova. Então, aqui, ó, inciso 15. Agora vem aqui, título 2 do direito à educação e dever do educar. Artigo 4º. O dever do Estado com educação escola pública será efetivado mediante a garantia de... D, educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade organizada na seguinte forma. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. É isso que a gente vai estudar na próxima aula, no próximo vídeo sobre a LDB. Nós iremos estudar isso aqui. Então, é isso aí. Um grande abraço, sucesso. Bora estudar, professor. Deixa aí os comentários dizendo, ah, eu estou gostando desse método, não estou gostando. Eu quero outro método, eu quero assim, eu quero assado. O importante é você aprender. Cada um aprende do seu modo. O importante é aprender. É isso aí. Um grande abraço. São 22 horas e 57 minutos desse domingo, dia 20 do 10. Estou gravando aqui para você com carinho. Então, eu acho que a gente merece a sua inscrição. Valeu, tchau.